Olá, boa tarde Brasil, Buonasera Itália Hoje eu queria fazer uma review sobre esse perfume que é autoral da In The Box Que é uma empresa que faz apenas contratipos e ela lançou quatro produtos, não é? Que tem esse vermelho, tem o laranja que é o feminino também E os masculinos tem o preto e o marrom Então, me chegou esse aqui há uns quatro dias atrás Ontem eu resolvi abrir ele para ver como era E ele realmente é um perfume muito artístico, né? Ele tem essa belíssima embalagem, não é? Conceitual, de nicho, não é? Muito bonito o jeito que... A tipografia e as coisas todas Então, o que acontece é que... Ele é um perfume que faz referências, né? A perfumes famosos, né? Assim que eu passei, ele é um perfume que tem um caráter licoroso, muito elegante, muito chique Da perfumaria francesa, daquelas coisas assim muito elegantes, né? Conhecidas pelas pessoas E o que acontece é que aquela coisa licorosa vai revelando coisas, né? Em primeiro lugar, revela um jasmin picante Um jasmin apimentado, que não é com pimenta, é uma coisa picante Então, ele é um perfume que tem logo de início, não é? Esse jasmin picante E embaixo tem um outro tipo de jasmin cremoso Como se fosse com sândalo, talvez Depois, esse floral evolui em minutos, não é? Para o floral do Paco Rabanne Lady Millian E aí, o que acontece é que ele fica com aquela flor Aquele floral do Lady Millian misturado com aquela flor picante e cremosa também E você sente tudo separadamente É uma coisa de louco esse perfume Então, ele tem uma retrovulução Que vem um floral animálico, né? Do Euphoria, né? Que tem aqui no nome Euphoria, né? Da Calvin Klein Então, tem um floral animálico que entra assim em evidência também Aí você fala, nossa, que coisa incrível E aí, depois, fica justamente misturando, não é? Indo e vindo aquela sensação daquelas outras flores E aí, depois, adivinha o que acontece? Abre uma flor Um jasmin bem natural mesmo Que tem um cheiro assim de bexiga, né? É, floral Bexiga de aniversário, só que floral e adocicado Que é natural mesmo Tem umas flores que elas têm essas essências bem intensas Que parecem essas coisas assim E é um floral muito delicioso, inclusive É uma coisa assim Que é uma sensação que você não explica Então, quando eu senti essa flor Parece que na minha visão me abriu assim, né? Uma flor que parece um jasmin Marronzinho e branco E aí, o que acontece é que É, o vizinho faz isso toda vez que eu gravo um vídeo, meu Deus E quando eu quis saber que cheiro era aquele Aí eu vejo na minha visão, não é? Porque, às vezes, a pessoa é vidente, né? Pra saber o que é que tem dentro do perfume E aí, eu não sei o que é que acontece Aí veio aquela florzinha marronzinha Pintadinha e branca, né? Que parece um jasmin E aí, depois dessa flor Quando ela vem, ela fica ainda com aquela outra flor apimentada E outra flor cremosa E o floral animálico do Euforia, da Calvin Klein E quando pensa que não O que é que abre depois? Abre aquela coisa efervescente Não é? Do Lanuit Tresor Bem no fundo Aí fica justamente aquele efervescente do Lanuit Tresor Que aí eu penso Será que é esse efervescente que dá aquela picância Pra que ela falou no início Mas é uma coisa tão complexa esse perfume Esse Euforia Sensual Ele é tão complexo Dizem que ele pode ser aplicado com o Laranjinha Que eu também me vejo uma amostra, né? Que o Laranjinha Ele é uma rosa bem carnuda De lang-lang E uma rosa carnuda cítrica Então, realmente O Laranjinha, que é o outro Que dizem que passa junto com esse Eu não passei os dois Se bem que eu tenho, né? Pra passar Mas eu não Eu não sei onde é que eu botei Mas ele é justamente Um perfume assim Que ele tem uma cor de cheiro Laranja mesmo Assim como esse aqui Tem uma cor assim Eu não digo vermelha Mas eu digo que é uma explosão De fogos de artifício, né? Cada explosão Um perfume diferente, né? Então ele é como se fosse Uma relitura Dos grandes clássicos, né? Atual da perfumaria Que a gente conhece E outros perfumes Que eu não conheço, não é? Assim como essa flor E tem outra flor chiquérrima Que eu não sei o que é Que tem no meio Que deve fazer a referência A uma outra fragrância Muito elegante também Então pelo que eu entendi Isso é uma coisa Uma coisa artística, não é? E que faz referências E releituras A essas fragrâncias De uma forma muito elegante Muito inteligente Muito sofisticada Eu estou impactado Com esse perfume Porque esse perfume Realmente É uma coisa Que eu nunca vi igual É uma coisa Que você viaja mesmo, né? Você vê o Lady Million Com o Atalcadinho Você vê um perfume Completamente diferente Que é o Euforia da Calvin Klein Você vê uma flor Que faz parte De um outro perfume Que eu não sei o que é E você vê também O La Nuit Tresor Aquela parte Efervescente, não é? E que volta Para aquela flor picante E fica ciclando, não é? Todas essas sensações E é uma coisa maravilhosa Esse Euforia Sensual Da In The Box Que é um perfume autoral E o laranja Parece que ganhou um prêmio também, né? E é isso Esse é o perfume Mais incrível Que eu já vi na minha vida É só isso Tchau, tchau Tchau, tchau